Música Então pessoal, nosso terceiro dia aqui em Pirinópolis e já vamos começar a desbravar as cachoeiras de hoje. Estamos aqui no Complexo Cachoeira do Paraíso e já vamos começar a conhecer a cachoeira mais longa, que é a Cachoeira do Lobo. E vamos mostrando tudo para vocês, porque aqui tem três cachoeiras e diversas piscinas naturais. Pessoal, então a trilha aqui para a Cachoeira do Lobo e também para a Cachoeira da Laje, que são duas que nós vamos encontrar lá em cima, ela é um pouquinho mais longa, mas já está mais ou menos na metade dela, dura de 40 a 50 minutos. É um pouco mais cansativo, porque ela tem bastante ladeira, é bem sinalizada, porém ela não é pavimentada. Então requer também um pouco mais de esforço e tragam água e repelente. Essa é a dica. Bora, bora subir. E aí amor, cansou? Ai gente, cansei. Depois de 35 minutos de trilha, estou morta. A gente chega aqui na plaquinha. Na verdade, eu errei lá no começo. A mais longe é a Cachoeira da Laje. Vamos nela primeiro. Agora, apenas 50 metros, vamos conhecer de fato a Cachoeira do Lobo. Acabamos cheio aqui na primeira piscina natural do complexo Cachoeira do Paraíso. E olha que piscina natural sensacional. Delicinha para um banho, hein? Vai, vamos dar um mergulho, hein? Depois de conhecer a Cachoeira da Laje, a Cachoeira do Lobo, voltamos aqui para a sede. E por um sentido oposto, vamos conhecer a Cachoeira do Paraíso, que é a principal aqui do complexo e o melhor. Ela é de muito fácil acesso. Bora lá! Música 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 Aqui no complexo da Cachoeira do Paraíso, eles possuem restaurante. Aos fins de semana, eles servem bufê, aquilo, e quando é dia de semana, eles têm o cardápio à la carte, ou petisco. Depois de muito esforço para conhecer essas cachoeiras, chegou a melhor hora. Então pessoal, estamos finalizando a nossa visitação ao complexo Cachoeira do Paraíso. Foi incrível, eles têm piscinas naturais, tem piscinas de borda infinita, tem restaurantes, cachoeiras, enfim, foi tudo maravilhoso. Esperamos que vocês tenham curtido. Lembrando que o valor é R$ 40,00 por pessoa, até 8 anos não paga, e acima de 60 anos paga R$ 25,00. Agora, partiu conhecer Cachoeira do Rosário. Chegamos para conhecer o complexo da Cachoeira do Rosário. Aqui, o valor de entrada, se for durante a semana, é R$ 50,00, e aos fins de semana, R$ 55,00. Até 6 anos não paga, de 7 a 12, ou acima de 60, o valor é meio. E eles possuem dois horários, de 9 às 17, que é o do dia normal, ou de 15 às 19. Para quem quer vir, curtir a Cachoeira e já assiste o Porto Sol, que tem uma vista bem incrível aqui. E nós vamos conhecer as cachoeiras, as piscinas naturais e vamos mostrando para vocês. Bora lá! Primeira parada é o murante. Bom, galera, essa aqui é a escada, para chegar o acesso aqui à Cachoeira, toda de pedra ela. Um pouquinho difícil, mas vamos lá, estamos chegando já. Chegamos aqui na Cachoeira Principal, e olha que linda! É a Cachoeira que tem a queda maior, aqui em Perilópolis. Agora vamos conhecer o Salão de Pedras. Olha que legal, esse Salão de Pedras. E ele fica aqui, ó, embaixo da Cachoeira. Estamos nos despedindo aqui da Cachoeira do Rosário. Essa Cachoeira aqui é a Cachoeira que tem a maior queda aqui em Perilópolis. Ela é realmente deslumbrante. Agora vamos embora, não sei se vai dar tempo de ver com o sol, porém foi inscrito ao nosso dia. E mais tarde tem dica gastronômica. Então, pessoal, nossa opção da noite vai ser o Origem Pub e Restaurante. Aqui vai ser o nosso almojão todo dia. Vamos mostrar tudo pra vocês. Lembrando que fica bem próximo à Rua do Lazer. Dá pra virar um dono um minutinho. Então, bora lá! Já sentamos e já escolhemos o nosso prato. Pedimos um camarão Alfredo de Roma. É um fetutine, é um molho branco com camarões. Finalizamos aqui o nosso jantar. O Origem Restaurante é incrível. A comida estava deliciosa, muito bem servida, preço justo, bom atendimento. Gente, o cardápio aqui tem uma variedade enorme de comida, de bebidas, de drinks. Enfim, já fica com essa dica. Então, pessoal, começamos o nosso quarto dia em Pirinópolis. Vamos começar as visitações da cachoeira. E a primeira vai ser aqui o Complexo Cachoeiras dos Dragões. Dá um total de 4.5 km, 3 horas e meia mais ou menos de trilha. É uma trilha moderada. E vamos conhecer 8 cachoeiras. Então, simbora! A trilha aqui, ó, é bem sinalizada, hein? Agora estamos indo para a terceira cachoeira. Agora vamos para a quinta cachoeira, hein? Agora vamos para a quinta cachoeira, hein? Partiu! Agora rumo à sexta cachoeira, hein? Agora vamos rumo à sétima e oitava cachoeira. Agora vamos conhecer a oitava e última cachoeira, hein? Vamos lá, hein? Então, pessoal, acabamos de finalizar a trilha das Cachoeiras dos Dragões. Foi sensacional! Todas as cachoeiras são lindíssimas. Vocês precisam conhecer, vale todo o esforço. É bom vocês entrarem no site e fazer reserva antecipadamente, porque tem limite de pessoas. Funciona de quarta a domingo e o horário é de 9 às 16 horas. Lembrando que para entrar e começar o circuito é apenas até 1 hora da tarde. O valor é R$ 60,00 por pessoa. Se for acima de R$ 60,00, se for morador ou criança de 7 a 12, paga meio e até 6 anos não paga. Mas vale super a pena e nós super recomendamos. Então, pessoal, chegamos aqui no complexo Cachoeiras São Jorge. Fica bem próxima da dos Dragões que nós estávamos. E aqui é da seguinte forma. Eles possuem a cachoeira que vamos já já visitar e mostrar para vocês. E eles possuem uma estrutura muito boa de restaurante. Tem almoço alacarte, tem drinks, petisco. Nós pedimos um petisco e já já também vamos mostrar. Gente, eles possuem uma piscina de borra infinita magnífica. Então já anota essa dita. Chegou aqui o nosso filé de tilápia. Vamos experimentar. Bom. Já petiscamos, já curtimos a piscina de borra infinita que é incrível. E agora vamos conhecer a cachoeira. Lembrando que o valor do Day Use aqui é R$35,00 por pessoa. Até 8 anos não paga. Acima de 60 é meio, meia entrada. Está em curso o acesso à cachoeira, 4 piscinas naturais e a piscina de borra infinita. Caso você venha somente para o restaurante sem acesso a nada disso, aí só cobra o que vocês consumirem. E agora vamos conhecer essa cachoeira, né? Vem comigo. Vamos conhecer agora a piscina natural. Finalizamos mais um atrativo. Olha, a cachoeira de São Jorge é bem bonita, mas como está no finalzinho do dia, já está um pouquinho frio. A gente não encarou entrar nela. Mas fica a dica, ela é bem incrível. O complexo em si é bem incrível. E mais tarde, mais dicas de gastronômica. Bora para o centrinho. Agora estamos indo conhecer a cervejaria Santa Dica. Temos conhecer a cervejaria Santa Dica. É uma cervejaria bem tradicional aqui na cidade. E nós chegamos já pedindo essa régua. Tem quatro tipos de cervejas artesionais aqui. O valor é R$28. Bora para começar? Escolhi um choppinho Pils. Vamos experimentar, hein? Obrigado, hein? Então, pessoal, pedimos um torrezio de barriga que acompanha a Mãe de Opa, 40 anos 90. E junto, lógico, o choppinho Pils, R$56. Combinação perfeita, né? Estamos indo no nosso último dia conhecer a Cachoeira Bom Sucesso. Ela fica lá do oposto das cachoeiras que fomos nos dias anteriores. Mas também é estrada de chão. Então, só para vocês saberem que aqui para todo local que for, para a cachoeira, vai ter parte de estrada de chão, mas está bem tranquilo. Música É o nosso último dia aqui em Peri. Viemos conhecer o complexo de cachoeiras de bom sucesso. São um total de seis cachoeiras. E a mais longa tem 1.200 metros até lá. Bora? Vamos conhecer. Vamos conhecer a primeira cachoeira, hein? Agora partiu para as próximas cachoeiras, hein? Bora lá. Música 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 Chegando na Cachoeira Bom Sucesso. Vai ter acesso a última cachoeira, tem essa escada aqui, ó, bem íngreme, mas dá para subir legal. Vamos lá conhecer. Agora vamos conhecer a cachoeira Lagoa Azul, hein? Música Acabamos de fazer a visitação aqui no complexo. Cachoeira Bom Sucesso, já lanchamos também aqui na lanchonete que eles têm. Lembrando que para ter o acesso aqui é R$40,00 por pessoa, até 10 anos não paga. Acima de 60 anos paga meio. Eles funcionam todos os dias de 8 às 16 horas. Nós adoramos as seis cachoeiras e super indicamos. Música Como hoje só visitamos um complexo de cachoeira, tiramos a parte da tarde para vir aqui no centrinho, né? De dia. E aí estamos no restaurante em Cólio do Cerrado. Aqui também é uma risoteria e nós pedimos um risoto de frutos do mar R$118,00 por algumas pessoas. Então a gente vai mostrando para vocês. E essa é a rua de lancer de dia. Dá uma olhadinha. Agora vamos experimentar. Tá lindo o prato. Cheiroso. E esse gostoso, né? Música Agora estamos aqui em mais uma rua aqui do centrinho. Ela tem bastante lojinhas, restaurantes. Vamos aqui conhecer. Música 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 Então pessoal, nossa janta de hoje vai ser diferente. Vamos trazer uma dica que é o Esquina Pitoresca. A gente aqui vai pedir um hambúrguer super diferente, que é de pão francês. Tem de carne, que é R$22,00 e tem de frão, que é R$19,00. Vamos pedir um de cada. Já já vamos mostrar para vocês. Música Primeira vez que eu experimento uma caipirinha de uva, hein? Isso é pitoresca que peri. Música Chegou o nosso esbúrguer. Vamos experimentar, hein? Música 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 Aqui no Pitoresco eles tem o lado bar, que é aqui onde estávamos. E do outro lado, bem ao lado mesmo, tem a parte de café, que vai ser a nossa sobremesa. Música Então galera, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas aqui de Pirinópolis. Aproveita, se inscreve no nosso canal, espalhe dicas. Acione o sininho, deixa o joinha. Até o próximo destino. Tchau, tchau. Música